Hello! Hello! Seus lindos! Quem vai estar hoje na rua comigo? Ela é muito minha amiga, eu amo ela de paixão Ela é youtuber, ela é atriz, ela é blogueira E ela é, sabe o que gente? Uma gostosa! Daqui a pouquinho ela vai estar aqui, ó Tô chegando no hotel dela, que ela tá aqui em São Paulo Estou ansiosa, real, sério E a gente vai gravar juntos aqui do na rua com vocês Será que ela já tá aqui prontinha? Será, será, será? Hello, hello! Hello, hello! Gostosa! Na cred! Na cred! Na cred! Ai, gente, eu sou na cred! Eu tava maravilhosa, eu nunca mais esqueci Falei, eu não acredito! E aí, meu amor? Que linda que você tá! Você também tá linda! Eu tava contando pra galera Que ela que é blogueira, youtuber e atriz, gente! E gostosa! A gente tem uma coisa muito incomum Eu tava pensando, né? A gente já gravou juntos, a gente já se viu Enfim, fizemos muitas coisas juntas Mas a gente nunca conversou sobre isso mesmo Sobre a vida de youtuber e a vida de atriz E a gente tem isso em comum E eu nunca parei pra pensar real, assim Hoje vindo pra cá te buscar E eu falei, nossa! Verdade! E você tá super, assim, agora Focando nisso, mas não deixando de lado Todas as redes sociais, né? E você também, né? É! A Coexiste, não é? Que você faz? Sim, sim! Mas a Coexiste é um curso que aplica em tudo que eu faço Mas o lado de atriz mesmo Eu tive que dar uma parada no estudo com o teatro Pra época Porque... Ah, é uma doideira, né? Porque teatro é muito grupo Muito! E aí não tem como deixar as pessoas na mão Então você ou vive uma vida ou vive outra Ou você tem que saber conciliar Teatro é uma entrega, assim, de corpo e alma, né? Eu sempre falo isso É uma entrega 100% Porque... Não, e teatro é uma coisa que você não faz pela grana Não É um prazer, né? É, é prazer Você não faz pra crescer Não é, tipo, financeiramente É um projeto de alma, assim É muito, é muito incrível mesmo A gente tem esse como uma verdade, né? Mas me conta, me conta Da onde surgiu essa coisa? Atriz, palco, TV, câmera Então, eu sempre tive vontade Desde pequenininha, eu sempre... Acho que muita menina que é desenvolvida, assim Já imitou uma protagonista no espelho, né? Tipo, acabou a novela, corta o espelho Cantora, né? Cantora Na frente do espelho Exatamente E aí eu sempre tive muita vontade Muita Eu sempre sentia isso Que eu falava Até meus 16 anos eu vou ser atriz De alguma maneira Aí eu virei youtuber com 16 anos Olha que louco Que me trouxe 16 certinho 16 certinho E aí Foi assim, na verdade Eu sempre fui apaixonada, mas nunca pelo teatro Eu achava que teatro é aquela coisa chata, sabe? Eu tinha essa percepção Boring, aham E aí... Eu também tinha isso Que engraçada Pois é, eu não tinha essa cultura de ir ao teatro Então pra mim, tipo Ai, não, teatro, ópera Nada contra, né? Claro, eu acho incrível Mas a gente que é muito agitada, né? A gente falava, não, deixa pra depois E aí, quando eu fui Eu fui assistir várias peças Assisti uma da Heloisa Pericê Que é incrível É um monólogo Que eu fiquei apaixonada Foi quando eu me apaixonei pelo teatro Aí você entendeu Nossa Bateu em você, né? Não, é uma coisa assim Não dá pra explicar Porque É tanta força de vontade Da parte dela Que fazia seis personagens ao mesmo tempo É tanto talento ali na hora No ao vivo Que você fica impressionada E é muito engraçado Porque o ao vivo... É que o Paulo traz a vida, né? Traz um... Exato Nossa, um contato Que você sente aqui, ó Pá, a energia Ai, caramba Exatamente Que gostoso Como será que é Tá ali, né? E eu pensei Como que é Tá ali, tipo O que que é? Só tô aqui sentindo isso O que que é Tá ali, sentindo aquilo ali Caraca, eu pensei Exatamente isso Nossa, legal E aí, quando a gente saiu Desse teatro Na verdade, eu vi vários outros Viu do Paulo Gustavo Que, nossa, do Paulo Gustavo Quase que me joguei no pau Que é incrível É incrível O 220 volts dele E vi algumas outras peças Eu assisti também, é verdade Nossa No Rio eu assisti Também, assisti no Rio Nossa, que coisa maravilhosa E aí Quando eu saí da Heloisa Pericê Eu falei pra Lu Que é minha sócia, né? Aí eu falei Aí a Lu falou Bacana, né, amiga? Eu falei Gente Lu, eu tô apaixonada Lu, minha vontade Ela tá naquele pouco, cara Sério Aí ela me olhou assim E falou Pera Você? Quer tal? Calma Com firme Ela falou Calma Que a gente pode ver isso Gente, se ela falar Que eu sou muito espertinha Eu queria que você ia Donadinha espertinha Calma E aí ela convidou Alguns Ela tem contato Com a integridade de teatro, né? E ela convidou Alguns diretores Conversou com uns E aí, engraçado Que toda a minha vida Eu falo que é o plano B, né? Não? Tipo, de Bianca, Boca Rosa Plano B Ai, como é que eu tô falando? E a minha personagem É Bettina com B Tudo bem Bettina, é verdade E aí os primeiros diretores Não deram Não Não ornou muito A energia não fluiu muito E aí eu já quase existindo Imagina, onde que eu imaginava Onde que eu ia imaginar? Onde que eu ia ter uma peça minha? Falei, não Tudo bem Não vai rolar E aí No segundo Nos segundos diretores Que eles conversaram A Arleão Eles se apaixonaram Que são os diretores De meninos e meninas, né? Sim, é o mesmo diretor É que não sei Ó, vamos contextualizar a galera A Bia Vocês sabem Que ela tá fazendo a peça dela É quase um musical Porque tem música, gente Ela dança Ela canta Ela atua Ela faz tudo na peça É muito ativa E aí também tem uma outra peça Que tá rolando Com amigos nossos, né? Que é a mesma diretora É E aí eles Como eles já fazem Esse tipo de peça jovem Sim Eles se apaixonaram Pela história E eles fizeram convites Eles escreveram Fizeram a direção Tudo E é outra pegada, né? Assim É uma peça É uma peça mesmo Assim, sabe? Eu pensei muito Porque Eu falei Eu falei Eu não quero chegar lá A gente já tem o público, né? Mas eu não quero levar As minhas leitoras Seguidoras Pra assistir Algo feito de qualquer jeito Claro Eu falei Eu quero dar o meu melhor Porque é muito difícil Pra quem Tem que ter conteúdo Tem que ter um motivo Pra galera ir assistir Exatamente E que elas podem levar pra casa Assim, sabe? É isso aí Primeira reunião que tive Com as minhas leitoras Eu falei Eu quero que elas tirem lá E que elas saiam assim Em vontade de pegar o caderno E anotar todos os planos E sonhos E ideias Não sabe você ver um filme Que você se inspira tanto Que você fica Você corre pro computador Pra agir a vida Eu quero passar essa mensagem Porque a minha história Se reflete em muitas meninas Né? Somente daqui do Brasil E aí Eles se encantaram Assim A gente se encantou Foi muita energia E eles são muito engraçados Você vê que a peça E eu falei Tem que ter a minha personalidade Tem que ser uma peça Meio Tem que ter a emoção Tem que ter essa Essa coisa do motivacional Sim E ao mesmo tempo Tem que ser engraçada Tem que ser espontânea Eu quero que a galera morra de rir Foi quando entrou a Bia Guedes Que é maravilhosa Ela foi muito engraçada E ela é atriz mesmo Ela é formada e tudo mais Ela é atriz, formada E aí entra essa questão Da formação também Porque depois de um tempo Que você faz chatro Você faz uma peça Você pega o seu DRT E aí eu falei Mas eu não quero pegar o meu BRT Meu DRT Meu BRT Falei Eu quero pegar o meu DRT Direitinho Como todo mundo Fazendo curso E estudando Porque pra peça Eu já estudei muito Preparação vocal Sim Expressão corporal Expressão corporal Direção de movimentos Tudo isso Respiração Que só pode respirar Pela barriga Você sabe Gente Não assim Eu fiz teatro Três anos Eu não cheguei a pegar meu DRT Porque eu saí E não fui atrás disso Mas assim Eu reuni tudo que eu já fiz Você pega tranquilo Você pega Então a galera fica Como que é ser atriz Como que vai Você tem que fazer um curso Tem uma escola Pra você poder ter Realmente documento De eu sou atriz Eu exerço a função Mas é muito gostoso Já entrar assim Ter uma preparação E é muito técnico também Eu penso O que a gente pensa A gente quer de fora Que não cresceu no teatro Atuando Me dá uma expressão E eu vou fazer Mas não é assim O seu semblante Tem a ver com a sua A mão Que tem a ver Com o seu corpo Que tem a ver Com a sua respiração É um conjunto Você conhece o Eu já fiz de tudo Na minha vida Olha o que Meu A voz é tudo Respiração Nossa É a parte que mais Eu achava difícil Não Pra mim é muito difícil Desde que eu fiz a peça Minha voz mudou Hoje ela é arranhada E eu preciso muito Fazer um fono O sol me perturba muito E aí assim Eu faço exercício E tal Mas a minha voz Ficou totalmente arranhada Depois porque eu faço A Jennifer Eu faço um monte de coisa E grito É vai alternando muito Né Cara E tem muita energia Gente que tem que ter Então Qual a diferença Assim da vida de youtuber E vida de atriz Pra você O que você sentiu Olha Eu acho que assim A minha sorte É que meu público do teatro É o mesmo do youtube Sim Quem vai assistir É quem te acompanha online Né Então elas não vão ficar com ciúme Mas É que assim O youtube querendo ou não É um computador E tem os haters E também é você ali Não é É você e seu público E acho que o teatro Tem um pouco assim Eu tô Dando Me disponibilizando Pra passar uma mensagem Claro Na sua peça É você Mas você conta uma história Muito Você tem que estar muito concentrada É um trabalho muito sério Elas sabem disso Então a gente especifica muito bem Não é um encontrinho É É uma peça Eu faço encontrinho Nunca deixei de fazer encontrinho Faço encontrinho pra caramba Toda semana Sim Mas lá é uma peça Você vai E você vai assistir O nosso trabalho O nosso espetáculo Que é um espetáculo Formado por 12 pessoas Ainda tive essa oportunidade De dar emprego Pra 12 pessoas Eu conheci É uma equipe Eu tava falando A gente invadiu o palco, gente Pô, e é um trabalho Real É um trabalho muito grande por trás É muito família É muito união Assim, a gente é muito grudado Uma pessoa que não tem energia negativa A gente já tira Aham Porque todo mundo tem que ter A mesma sinergia É uma meta junto É A teatro é Vamos junto Até ali Tem que dar a mão Isso aí É E tem que confiar no outro De olho fechado E não tem essa Tipo, tô precisando de você Só larga tudo E vai te ajudar Aham E eu aprendi muito isso Também no palco E a Guedes é a melhor pessoa E ela virou uma das minhas melhores amigas Assim Porque a energia que a gente troca De microfone que dá ruim Eu tenho que pegar Você foi no dia que eu Que deu ruim o meu microfone? Acho que você foi no dia seguinte Acho que não foi nesse dia Foi no domingo Foi No sábado meu microfone deu ruim Tive que usar o bastão Pensa Fazer a peça Então, peça é improviso Na câmera Na câmera Você dá Ai, caguei Volta Ou corta Perdita Eu acho que o teatro é ao vivo É o real É o real É a energia É a energia É aquela coisa Ele é vivo Quando você tem alguma coisa Você tem que soltar na hora Então, isso me ensinou muito Meu diretor E sempre Vou contar uma coisa Pera Porque a gente combinou Maravilhoso Eu e a Tassa A gente combinou de entrar no palco Com a Bia Então, tava tudo certo Aí a Bia falou Vocês vão subir E a gente canta parabéns Uma coisinha Que era a ideia do diretor Beleza Só que aí o diretor chegou Não, não vai ser isso Que a gente combinou Vocês vão chegar Falando que vão contar Vários babados Vários bafões Sobre ela E ela não vai ficar sem entender Porque ela tinha combinado O outro A outra coisa E aí eu ia estar Sentando ela Que? Hã? E ela vai improvisando Ela vai improvisando Mãe, mas cadê o parabéns Se a gente combinava Que vocês... Cadê, Nana? E a bicha enrolando Enrolando E eu tô... E a gente, peraí A gente já volta Daí a gente voltou com a equipe toda Que ela não sabia A mãe dela Todo mundo É, todo mundo E aí ela ficou tipo Ai, entendi Ai, chorei Foi muito bom Foi muito incrível Cara, e eu gosto disso Quando me surpreendem Sabia? Eu falo que na vida Uma das coisas mais difíceis É você conseguir surpreender Mas você tem que pensar Pra surpreender Então eu acho isso incrível É um carinho muito grande E aí eu achei Pô, fiquei muito feliz Quando eu vi Não, eu tô vendo Os bichinhos rolar E eu tô aqui O que aconteceu? Deu merda em alguma coisa Eu falei Certeza Certeza O bolo não deu certo Eu vi no Snapchat E a Cris gravou Eu falando maravilhoso Minha casa de taxa E tem as fotos também Que saíram É, eu quero essas fotos Inclusive Que eu não vi Mas a diferença é muito essa Eu falo que teatro Só tem energia boa Teatro não tem espaço Pra gente ruim Até quem vai Às vezes com negatividade Sai de lá Com o teatro É verdade Isso é lindo Sai molinho, né? Sai molinho Isso aí Até quem Eu nunca Graças a Deus Eu nunca tive essa Experiência Mas eu tenho certeza Que até quem vai Um pouco pesado De um dia pesado De um dia estressado Com certeza sai aliviado Deixado Tem essa energia Que na internet Às vezes não tem A gente tem que ter Paciência cruzeira Exatamente Eu acho que é legal também Porque os pais acompanham Muita gente mais velha Acompanha Porque quer saber O que o filho está indo ver Sei lá A gente tem o público team, né? E eles choram, cara E eles ficam assim Nossa, obrigada por trazer isso Muito Ué, nem fiz peça ainda Desse jeito como a Bia Mas eu já imagino Que seja assim Porque eu fazia Na minha escola De teatro E era aberto E era tão legal Que é um contato É outra vibe Assim, né? É muito legal Mas aqui no seu caso também Você passa muito Essa questão de vibe positiva De confiar em você mesma Então até encontrinhos Os pais já se emocionam Não sei, repara isso Sim, os pais chegam assim Nossa, obrigada Você não faz ideia Do quanto você mudou A vida dela, dele E eles mesmos Estão chegando assim Com muita liberdade Assim Eu acho que o teatro Vai possibilitar isso Agora Que a gente está Meio que reeducando Parece, né? Trazendo essa Esse contato com a arte, né? Porque ele não pode Se perder mesmo Exatamente E a gente leva E eu falei Eu quero levar meu público Para conhecer o que o teatro Oferece de verdade Eu quero chegar para Eu quero que eles vejam Uma atriz Num palco Com luz Com música Com cena Com choro Com drama Com risada Com tudo isso Eu quero que Viver uma experiência Viver uma experiência E eu Eu amo essa palavra Que é viver uma experiência mesmo A galera E me doar Assim Eu sempre falo Eu quero dar o melhor De mim Em tudo que eu faço Eu gosto de dar o meu melhor Só aqui, ó Mas é verdade Eu percebo isso Que você coloca toda essa energia O seu coração mesmo É Não tem como a gente fazer Não fazer isso Assim, sabe? Você não fica vazio E a galera sabe Que não é você ali É, exato E a gente tem uma verdade Muito grande Que a gente leva, né? Sim O grupo sabe E foi muito difícil Porque foram 40 páginas Para decorar Porque por mais que seja A minha história É assim É tudo cronometrado São palavras certas O texto é certo É tudo perfeito Assim, por mais que eu saiba A minha história Eu tenho que saber todo o enredo Eu tenho que saber linha por linha Eu tenho que saber respiração por respiração Expressão por expressão E as palavras de deixa também Tipo É uma palavra de deixa Para sair o som Para sair a luz Não, aí tem as deixinhas Que tem que ter uma entonação Senão ela não vai sair engraçada Sei lá Eu percebi isso muito Na sua peça Assim É o tempo certo Senão ela Exatamente A gente fala que é matemática É muito É um mais um Se colocar mais um no meio Não dá dois O pessoal não ri Acontece muito isso Tem gente que fala Ih Aquela piada não funcionou hoje É O pessoal não estava nessa E sabe uma coisa que eu tenho curiosidade Porque comigo acontece Já aconteceu muito De você se criticar E assim Todo mundo tem um autoconceito No dia a dia Eu percebo muito Coisa no dia a dia e tal Mas o trabalho Quando você está Ou na frente das câmeras Seja no seu canal Ou na peça Tem um momento de julgamento Que você percebe Rodando na sua cabeça Ou você se solta As pessoas me julgando Ou eu me julgando Então Então Porque a galera Acho que olha para o nosso canal E fala Nossa É a maior autoconfiante Não Mas acho que tem uns momentinhos Que você fala Ai meu Naquele vídeo Nossa Eu entro numa neurinha Gente Real Todo mundo me pergunta Ai você tem Não Tem um momento que eu falo Nossa Eu já tenho falado isso Ai não falei aquilo Ai caramba Sei lá o que Ah não Eu sou muito crítica Eu sou muito crítica Muito No meu canal Eu regravo cinco vezes Às vezes Um início Que eu rezo Que às vezes eu falo Aham Que eu falo Eu tenho que passar energia Eu tenho que entrar num negócio Eu tenho que entrar num estado mesmo Um estado verdadeiro sobre mim Assim Senão Fica uma coisa que Eu sou muito crítica Nossa Eu também Para editar Não Você sabe né Para editar Vídeo A gente tem uma ideia E aí A gente fica para os editores Não é assim Não não sei o que Não não é assim Não me dá que eu faça Hoje Está saindo Um vídeo Também no canal da Bia Que esse vídeo Demorou Viu gente Mas demorou Para a gente conseguir gravar De verdade Assim Muito Daí é isso Aí não Gravou Aí apagou A Bia apagou o take Conta para a galera Meu nome é Bianca O que eu faço Olá Ela apagou o vídeo A gente tem que gravar de novo Não Ainda bem que eu apaguei o take É só a mão dela Falei olha Eu cago mas Eu sou cagada Mas É um limite Maravilhoso E aí Eu falei Gente Eu sou uma besteira Quando eu apaguei Eu falei não querido que eu apaguei Eu falei não mas Não foi o nós De nós duas Porque para a gente se encontrar De novo Aí manda distância E tal Aí manda Mas tudo certo Graças a Deus Está lá no meu canal Mas essa parte mesmo Eu acho que faz parte E é bom para você construir O seu canal E também a sua peça O julgamento Imagina Não levar para o lado negativo Mas para o lado construtivo Eu acho que quando você se julga Quando você se analisa Você sempre evolui Você consegue olhar para os defeitos Você consegue olhar para o que está ruim E você sabe distinguir Assim sabe Isso é uma coisa que eu penso sobre mim Mas ela me faz bem Não Então sai Mas é difícil É difícil Mas eu faço um treino Muito forte sobre isso Tem coisas que eu faço Que eu não gosto Mas falo Sou eu Eu não tenho o que fazer Tem que ficar assim Você percebe que são Tipo condicionamentos E coisas que levaram Você a acreditar sobre aquilo Então você tem que Agora você imagina na peça Gente Montar uma peça Eu queria ser diretora Eu queria ser diretora musical Eu queria cuidar de tudo Eu queria ser diretora de movimento Então ó Comparando o teatro Com o seu canal Você é a sua própria diretora Você cria o seu conteúdo Eu não edito o meu canal Você também não Mas assim É quase uma edição Porque você quando grava A gente já pensa A gente já edita Eu estou aqui na rua Eu já estou assim ó Ela acaba meio louca Aí você pensa mesmo Como vai ficar o vídeo final Você sabe como a galera gosta E como você gosta E acho que a peça também tem um pouco disso Claro Quando não é É um texto de outra pessoa No seu caso Você tem autoridade Tudo mais A liberdade Mas é muito gostoso E aí os meus diretores Eles riam tanto A gente tem uma piada interna Que tudo que eu faço Ele fala Aí bailarino desde pequenininha Olha lá Diretora desde pequenininha Tudo é desde pequenininha Maravilhoso Olha lá Diretora musical desde pequenininha Porque eu falo Não, essa música não E tipo assim São detalhes Como a gente é acostumada A cuidar do nosso conteúdo Falei Não, essa transição Dessa música pra aquela Pode ser aquele fade Sabe E ele Para que você está se falando Como assim Fade Fade, você sabe Dá aquela caidinha Aquela transiçãozinha Descumadinha E aí Os looks Eu que desenhei Certo A gente pagou o figurinista Tudo certinho Mas eu que desenhei Caramba Nossa, uma loucura E pior que Na cor errada Não, aí vem Os problemas É, não Você acha que vai sair Bonitinho o vestidinho Vai chegar prontinho Não Não, não Não, aí eu pedi Para ela fazer Champanhe o vestido Tipo, era Chegou que cor Era o lugar Pink, você não vê? Ele é pink Ah, esse pink agora Você está dizendo Ficou pink Ah, era para ser champanhe Mas ficou bonito o pink Ai, o que eu falo Tudo é errado Para no final dar certo É, às vezes Era o que Ia ficar perfeito mesmo Às vezes não Acho que Nossa, está tão lindo É porque chega no sonho, né A peça Eu chego, eu estou num sonho Para quem ainda não viu Eu estou num sonho Meio pesadelo Então é aquela coisa lúdica Aí você faz E aí ela escolheu sozinha Ela falou Não vi Aí ela que falou Não, eu quis botar o pink Para ficar uma coisa magia Lúdico E eu com a chora Não sei Ah, não Não era o que eu imaginava Ah, eu só queria glitro Queria glitro Prato Nossa, é lindo Paguei um pau Quando eu vi você Tipo, pá É, é bom Me conta Que eu sei emagrecer Horrores, gente Doze quilos Agora emagreci Agora emagreci Quatorze quilos Porque assim Quando eu Chocada Sabia que era tudo isso É Doze quilos Caramba Eu estava com setenta e dois Aí eu fui para sessenta E agora eu estou com cinquenta e oito E aí quando eu Quando os diretores conversaram comigo Eles perguntaram E aí Você vai querer tocar um violãozinho só Ou você vai querer uma peça Um espetáculo Eu falei Olha para minha cara O que você acha? Você acha que eu vou querer O que você acha? Eu vou querer fazer o melhor de mim Aí ele É, mas aí Você sabe que você vai ter que ter um condicionamento físico Muito afiado, né? E aí Eu falei E aí O que eu preciso fazer? Aí ele Bora perder uns dez quilinhos aí Em um mês Nossa Mas é legal Que você É uma coisa que você tinha vontade De ser mais saudável Sim Então você atrelou duas coisas Ao mesmo tempo Foi um start Um start mesmo Foi um porrãozinho Foi O teatro me trouxe muita coisa incrível Assim na minha vida Aí eu tive que emagrecer Aí foquei Fui na minha nutricionista Falei Dez quilos em um mês Perdi Dez quilos em um mês E aí consegui É assim Quando a gente determina A gente é capaz do que a gente quer É verdade Eu não acreditava Imagina Eu não acreditava que eu ia perder dez quilos Mas quando você realmente foca em uma coisa Você consegue E aí eu parei e falei Não Agora é o meu momento de focar nisso E aí pensa Eu estava estudando Tudo ao mesmo tempo Época de carnaval Todo mundo saindo Eu estudando E comendo bonitinho E comendo bonitinho Todo mundo comendo besteira No carnaval Churrasco E eu lá Só na folhinha Mas aí vale a pena né Nossa Eu acho que é legal Que aí você coloca num cuidado O que meu público vai curtir Eu vou estar disponível Mais Mais saudável Comendo melhor E tudo mais Então eu vou estar no palco Mais Energética Com mais vida Mais presente Muito E realmente Foi toda a diferença Que eu No começo eu fiz assim Ah para Mas como não Da ser uma atriz mais gordinha Mas era realmente Falta de condicionamento físico Eu não tinha É condicionamento Eu sei gente Eu já passei muito por isso E na época eu estava com muito problema de saúde E ele sabia disso Porque a Lu contou para ele Ele falou Ela está com Ela está com anemia Ela está com imunidade baixa Ela parou no hospital semana passada E aí ele falou Ô Fia Bora mudar E aí foi um estágio na minha vida E além disso O teatro mudou muito a minha vida Na questão de Eu moro no Rio Então eu moro longe de todo mundo Eu nunca tinha uma galera de trabalho Ah Pensa eu era muito sozinha Agora é um grupo Não entendi Entendeu? Em São Paulo Eu sei que vocês se unem E a câmera é você e você né E minha equipe Essa equipe que não é tal Aqui em São Paulo Uma galera que E aí tinha só minha melhor amiga Que trabalha comigo O Nando Mas mesmo assim Às vezes eu viajando longe Eu não tinha essa Tipo assim Terminou o trabalho Vamos jantar junto Eu sempre vejo ela aí no jantar A gente jantou com a galera Jantou A gente jantou É uma delícia Gente Assim A gente na van Andando Pra lá e pra cá Fazendo brincadeira Rindo E aí te fazendo a velha E aí você começa a Sei lá A saber a história das pessoas Você começa a se interessar Muito Tinha muito isso no teatro Conheceu E aí você se entrega Assim Você começa A ter um convívio mesmo Você começa a contar com pessoas Você começa a ser disponível Para as pessoas Porque eu não era Eu não tinha Essa coisa pessoal mais Então o teatro me trouxe Esse momento pessoal Essa via Essa via Vida Vida Pessoal mesmo Vida real Assim Não só de internet Então Isso me trouxe muita vida Isso me desestressou muito Eu era muito pilhada Hoje já não sou mais Sou zero pilhada Porque eu tô sempre com uma galera comigo E chega fim de semana Eu sei que eu vou sentir aquela energia Aquele público E é muito essa entrega Assim É incrível Como No lugar das minhas leitoras Elas Elas conseguirem ver Que inspira Elas ali na frente Então é isso Que as minhas leitoras Você tem uma história Na peça Ela conta Ela conta uma história Da vida dela E você nunca imaginou Estar fazendo um espetáculo Sobre essa história Assim Sabe É muito louco Então é uma Capacidade de mostrar Para a galera Que sim Pode acontecer Sim A gente não planejou Tudo isso Exatamente Como a gente está planejando Agora Assim Sabe E assim E é mostrar que Todo mundo pode Olha eu pude Não foi Foi algo que foi Acontece Não é uma coisa especial Não é uma coisa Não É um lugarzinho Dentro de você Mesma Que bota para rodar Assim Sabe Exatamente Eu sempre falo que Deus colocou uma estrelinha No coração de cada um De todo mundo Todo mundo é igual Para Deus Sim E Só que essa estrelinha Precisa da tua força de vontade Da tua fé Da tua teimosia Porque o que me resume É teimosia e coragem Porque Tem que ter coragem Para você Para enfrentar tudo Eu tenho meus medos Imagina Eu sou super insegura Eu sou segura Em certos pontos Mas em outros Eu sou muito envergonhada Coisa que a Ana não é Não Não Tem momentos que eu sou envergonhada Assim Você tem muita atitude Na Eu acho lindo Eu acho que é o contrário Eu acho de você Imagina Eu juro Tem algum momento Que eu fico assim Você falou isso de mim Agora eu fiquei envergonhada Imagina Ela assim Juro A Ana Ela é assim Se faz de doida Tipo Pode vir O Justin Justin Berlake Na frente dela Você é louca por ele Eu sou louca por ele Que ela vai falar Oi Justin Tudo bem amor Tipo Você é muito assim Mas é incrível É ter atitude Eu e a Tassi A gente estava falando disso Porque a gente é muito Pixo do mato Eu e a Tassi A gente fica assim Não vai querer falar comigo E a Ana toda descolada Chega e fala E tem que ter isso também E aí eu acho isso muito legal Mas é aquele negócio Eu tenho ou não tenho Mas eu parei para ver Uns vídeos meus antigos Não só do YouTube Eu achei aquelas Tweet scans Tweet scans live E eu fui ver o quanto Eu era tipo Oi gente Eu tinha um lugar solto De mim Mas tinha uma coisa assim Sabe Todo mundo tem isso Vai ou não vai Vai ou não E aí tem um momento Que você Ah Solta É um start É um start mesmo Todo mundo Não tem essa coisa Ah eu sou tímida Eu sei A gente quer acreditar Que a gente é fechado Mas isso só Fecha você mesmo Né Isso deixa você Distante Então Nossa é tão legal Quando você coloca para rodar O que você é mesmo Que aí você fica tão confortável Porque todo mundo tem uma Segura Segura né É Todo mundo tem uma faceta Que é mais solta Por exemplo Eu já sou muito solta Para falar em câmera Sempre fui E já com pessoas assim Tipo artistas e tal Eu fui criada A minha raiz É muito assim De eles lá E a gente aqui Entendeu Nossa eu falei sobre isso No meu snapchat esses dias É uma pessoa assim como você Ela também tem uma vida Ela também tem história Ela também tem Eu vi o Justin Meu Achei nossa Fiquei arrepiada E emocionada de ver esse vídeo Ele falou Gente Como está a sua vida Perguntaram Como que é a sua vida Como está a sua vida Ele falou Igual a sua Eu passo pelas mesmas coisas Eu tenho minhas frustrações Eu tenho meus dias ruins Eu tenho meus momentos alegres E assim Eu estou aqui Só em cima de um palco Porque vocês me conhecem Mas é a mesma coisa Isso é muito É a existência Tem manifestações e tal Então quando você vê uma pessoa É que você tem ideia sobre ela Sei lá Uma pessoa vê a Ana Cardoso E a Bia Boca Rosa Aí chega lá Nossa E aí coloca uma distância E não é legal Quando coloca uma distância com a gente Eu mesmo falo Eu falo Gente, me abraça Você só farça Você só amiga Exatamente Eu falo Não vem ficar de frescura Pé de mim não É, não Você vai ficar uma coisa muito Ai, a artista é distante Não A gente quer criar identidade De gerar isso Acontece a situação Que a leitora Tipo, a Bia Eu não posso Tipo, às vezes elas estão trabalhando Eu não posso Tirar foto com você Falei Aí eu falo Eu que quero tirar foto com você Que tá solaqueu Que eu quero tirar foto com você E eu acho muito bom Isso ser real também Porque eu já conheci pessoas Que são assim E pra mim todo mundo que é Na frente da câmera É atrás também Sim E eu vi que Isso acontece muito também De ter pessoas Terem pessoas que não são assim Por trás Das câmeras de verdade Assim E isso é muito incrível Quando você conhece Gente, que é Assim, você pode ver Que existe os dois E no teatro Não tem como mentir também Na frente da câmera Você, ah Pode ser uma coisa Aí encontrando um rolê Você fala Nossa, ela não era daquele G Eu já encontrei pessoas assim É E a gente é o que a gente quer A gente é real E eu acho assim Que gera identificação Muito Exatamente E eu acho que assim A minha leitora Tem que olhar pra mim E ver que ela é como eu Eu sou como ela Eu não quero jamais Que ela se sinta diminuída Exatamente Se tem uma sensação Que é ruim É você olhar pra uma pessoa E você se sentir menor do que ela Não Isso não existe E é a sensação De você poder engrandecer uma pessoa E pagar É isso que eu gosto de fazer mesmo Mostrar pra galera Que ela tem isso Não, ó Tô aqui, gente E surpreender, né Porque elas se surpreendem A maioria das leitoras Até fotógrafos Quando vão trabalhar comigo Que realmente me conhecem Nos bastidores Que realmente vê a Lina No momento de estresse Como é a reação Elas ficam assim, sabe Eu fico Gente, mas aqui Você também é incrível Nós somos Você percebe quando tem essa reação Assim, a gente tá Sei lá Numa pé Qualquer lugar Até no encontrinho Elas têm uma ideia Sobre você E quando quebra Elas ficam chocadas Não, isso é verdade Então ela é aquilo mesmo Que eu imaginava Mas agora tô vendo pessoalmente Nossa, entendi É aquela frase É aquilo É surpreender Eu acho que quando você surpreende Alguém É uma coisa incrível Que você marca a vida da pessoa E você marcar a vida de pessoas É uma coisa que não paga É uma coisa que é surreal Assim Eu realmente É um sonho Isso é um sonho pra mim De vida Que eu vou levar pra sempre Então E tem algum ritual Assim, antes de vídeo Que você faça E agora Antes da peça Alguma coisa que você tem que fazer Então Eu sou muito de vibe Se eu não tô bem pra gravar Como é que a gente grava? Na? Na? Como é que a gente pode tá fazendo? Não, já tem um dia que assim Hoje eu não gravo É E pior, público Você tem que entregar Eu não gravo É, não é Porque a gente trabalha Quem trabalha com o YouTube Sabe que tem O compromisso É que a gente tem alguém Que dá uma força Nossa Sozinha Nossa, tem que dar um Sabe o que eu faço? É uma chave Tem O start É O antigamente O que eu fazia Eu não gravava Falava Não, não Hoje eu não tô com energia Não posso Só que hoje a gente tem que enfrentar, né? É E aí o que eu faço? Faço um café Boto uma música que eu gosto Ai, eu amo Eu não tomo café A parte do café não É Mas a parte da música Eu entro Assim, é uma música É uma senha pra mim Sabe uma senha mesmo? É um lugarzinho Que você acessa dentro de você É impressionante Desperta Eu falo duas coisas Que me deixam feliz De graça Café e música A empresa toca uma música Que alegria assim De graça E cheirinho de café Nossa Cheirinho de café Quando a Bea foi em casa O que que minha mãe fez? Café Ela chegou já com o café pronto Ela veio no meu coração Daquele dia E eu não tinha tomado café Foi incrível E aí E no vídeo é a mesma coisa também Eu sempre tenho uma coisa de Respirar e passar coisa boa Eu falo Não, tem que Ó Eu penso A menina que tá me assistindo Pode estar num dia estressante E ela tem Ela precisa Se libertar Ela precisa se divertir É Extrair Com aquele vídeo Então eu não posso estar sério Não posso estar Tentando uma companhia Uma amiga É Exatamente Que vai dar um up E aí a galera comenta Nossa Seu vídeo tem uma vibe Nossa Fica alegre Nossa, obrigado Isso que te dá a gratidão Você Uh Fiz alguém sentir Sei lá Dar um sorriso hoje Sabe É fofinha, né Ela não é muito fofinha Eu não imaginava Eu não imaginava Não imaginava É porque a gente vê a Ná Eu via muito você pelo Insta, né Acho que o canal do YouTube Foi incrível pra você Eu acho que é isso Eu acho que Quando a gente coloca A vida em vídeo Fica muito mais Perceptível É Snap também, né Snap, snap Eu amo acompanhar Seus snaps Bom dia Bom dia Eu amo seu bom dia Agora quando eu dou bom dia No meu snap Eu lembro de você Eu vou começar a dedicar Meus snaps de bom dia Pra você Porque tem essa vibe, né Você começa o dia a partir dali E a galera vai com você É, exatamente Eu adoro você Eu acho que eu te acho Muito focado no snap Você é bem mais focada Que eu no snap Eu acho Você acha? Eu acho Vocês não acham? Eu acho É muito gostoso Você mostra tudo E você conversa Nossa, eu sou muito crítica Comigo no snap Às vezes, sabia Que nem agora Esse final de semana Eu fiquei dois dias Sem postar nada No snap Mas é porque eu fiquei Nossa, tão assim Empilhada com outras coisas E você se julga Quando isso acontece? Oi Eu fico mal Eu fico depressiva Eu também Olha, é o que me mata Quando eu não posto no Instagram Meu Deus Minha vida Nossa Caiu no buraco Assim, sabe A galera Ai, você não está postando A galera Acho que a gente está de boa Tomando sorvete Vendo um filme Não, a gente está assim Ai, meu Deus Eu não postei Eu adoro A gente É, porque por mais que seja um hobby Por mais que tenha muito amor A gente se critica quando não faz Aquela responsabilidade, sabe É muito duro Assim, em Snapchat também é muito isso Eu sou muito crítica Igualzinha você Se eu não estou no dia Que eu não estou com bom papo Eu paro Não vai, não vai sair Não vai Eu não faço por fazer Não faço Eu também não Eu faço quando eu estou boa É, eu quero contar mesmo Eu quero mostrar uma coisa legal Assim, não que Tá, eu tenho que estar 100% bem Não é isso Mas é um Puta, é um compartilhar De uma coisa legal É um conteúdo igual o YouTube A gente se preocupa com o GFChat GFChat é igual Igualzinho o YouTube Não é aquela coisa Aê, tudo bom E eu não consigo assim Ah, bom dia Depois, ah, boa noite Eu não consigo Papá, ter uma quebra Tem que ter um storytelling Tem que ter uma historinha Eu gosto de assistir o meu Eu fico assim Será que a pessoa está sentindo isso? Eu me coloco no lugar da pessoa que me assiste É tão bizarro E a Ná, quem acompanha a Ná nos bastidores É muito incrível Porque ela inspira muita gente Principalmente no Instagram, né? Instagram, a Ná contamina Ela tem um bichinho nela Ah, eu gosto do canal da Bia sobre isso É, inclusive Tem o Instagram, Tumblr Corre lá, corre lá Tem várias dicas E aí, a Ná, ela é muito assim Você leva o Instagram de uma maneira Que eu não conhecia Que você me ensinou isso, inclusive Porque pra mim o Instagram era É, bom dia, postei Bom dia, postei E não Eu aprendi com você Que o Instagram é a nossa lua de cristal O nosso cartão de visita Quando a pessoa fala Quem é você? Ah, deixa eu ver você no Instagram A gente falou Eu vou conversar no Instagram Não é o YouTube, não é o Snapchat É o Instagram É, porque o Instagram é meio que a sua vitrine mesmo É a sua vitrine Vai contar quem é você Exatamente E com a Ná eu aprendi a ter gosto Na edição Eu não tinha gosto na edição E meus likes fizeram assim, ó Impressionante O engajamento O público Elas notaram essa diferença Eu fico muito orgulhosinha Quando eu vejo seu Instagram Eu É, mas tem dia que Fica cagada Não, tem dia Eu também Eu sou muito crítica Com o meu Instagram Quando o seu não tá ornando Eu falo A Ná deve tá assim Tá no dia péssimo Ela é muito preocupadinha Ela tira foto pensando Ela bota roupinha pensando Eu passei um vídeo no canal sobre isso Eu falei Gente, eu só não demonstrei tanto a minha neura nesse vídeo Que eu falei Não, deixa eu mostrar um passo a passo pra galera Porque senão ia ser o vídeo inteiro falando Gente, eu sou louca Eu sou maluca Ah, mas é muito bom Isso inspira muito Porque você faz com amor Você entendeu? Você é doida É, não é a é Mas ela faz o gosto Mas não por neura É por o gosto mesmo É por carinho Exatamente É por querer ficar perfeitinho É por se exigir Pra ficar uma coisa fofa Pra galera sentir a vibe Assim como tem no nosso canal Vibe Eu entro no seu meio Vem uma pá de alegria Assim É tão legal Você fala Nossa, isso que ela queria Então ela conseguiu Sabe? Ah, eu sou muito disso também Sabia? Qual é o seu objetivo? O que você quer passar? Você conseguiu? Quer transmitir isso? Eu sou muito Conseguiu? Yes Acho que o sucesso Quando falam assim Ai, como é esse sucesso? Eu não atrelo o sucesso A famosa Ou... Ah, eu tenho... Sabe sucesso que a galera Tá acostumada a pensar? Fama Fama Isso, fama Eu atrelo sucesso a... Está dando certo o que eu... Opa! Está dando certo o que eu tô fazendo? Assim, sabe? Sucesso é pra mim Conseguiu o que você queria? Eu tô ajudando alguém? Tá ajudando alguém? Tá mudando a vida de alguém? Tá rolando? É Pra mim isso é sucesso Isso é grande ideia Tem uma frase da... Da... Opa, esqueci de quem é A frase Esqueci Da Michelle Obama Ah Que ela fala que... O sucesso, na verdade Não é... Não tá no que você faz Mas no que você representa Pra as outras pessoas A intenção por trás, né? Não é o que... Não é o que você faz É quantas vidas você muda Quantas pessoas você atinge com aquilo Sim Então assim... Pode ser uma pessoa Mas se você foi alguma coisa pra ela Pronto, sua missão já tá cumprida aqui Eu acho que é isso Ninguém vive sozinho Um ajuda o outro Né? Oh... Gostosa Tá emocionada Mas é verdade Oh... Olha o que eu tô falando Dá uma dá um sobra Que essa é muito feliz A gente não aguenta E ela é pequenininha Eu tenho medo de quebrar Quebradão Mas sério Nossa, muito legal É isso E é muito legal Quando a gente encontra parceiras Assim que pensam assim Você fala Nossa, então Tem mais gente me representando Assim no que eu quero passar Não é... E aí a galera fala Não, vocês competem? Ah, essas meninas youtubers Não Se eu vejo alguém que faz isso E que tá transmitindo O que eu também quero transmitir Meu, tem mais alguém me ajudando nisso Assim, sabe? Isso que é legal Essa é a força das meninas no YouTube Eu vou te falar A gente é muito... Juro por Deus A gente é muito vibe boa Tá, Sinina Você Nossa, é muito legal Cara, a gente se encontra É só felicidade E ninguém tá nem aí Não tem negócio de competir De uma querer ser melhor que a outra A gente se ajuda A gente se arruma Sabe? Não existe isso Pode até existir isso em algum núcleo Em alguma coisa Mas eu sempre falo É engraçado que as meninas que eu conheço Eu não vejo isso Graças a Deus Isso deixa gente muito feliz, né? É um privilégio Você poder ter uma vibe boa Eu acho que isso tem talvez um pouco de diferença Não falando mal nem nada Mas a parte do teatro Da TV E a parte do YouTube Eu vejo a galera muito unida Muito unida Assim, eu já vi várias coisinhas, né? No outro lado, assim Mas do nosso lado eu vejo Nossa, sei lá Tipo, uma união Uma aliança mesmo Assim, sabe? Isso é muito gostoso Não me lembro de ter, tipo Olhado pra alguém E falar Ai, não gosto dessa Ai, olha lá Já percebi que olha um contrário pra mim Tipo, ai Parece que a pessoa fica meio Ai, quando eu quebro o gelo A pessoa fica meio Você surpreende Olha que incrível Então, ela foi Nossa, eu achei que ela fosse metida Aí eu, no outro, né? Vem aí Aí ela fica Nossa, que bom Mas eu achava isso Você acompanha o seu Instagram Falei Ai, meu Deus Como deve ser na Ai, meu Deus Ai, socorro Aquela menina E quando eu conheci Nossa Assim, de boassa Sentar E aí, Bia E conversar Vem que não sei o que lá Porque eu também sou fã, né? A gente é Sempre fã uma da outra Então, isso não passa batido E aí Quando eu ia na Amazonada Toda perfeita Toda linda Toda bagaceira Falei Como é que eu vou fazer? Olha a cara Para você Mas não é Ela é mano Ela é mina mano Também Ela não é Não é fresca Imagina Nossa Não, eu tenho uma coisa muito Não é nada fresca Você tá falando muito mano No Snapchat Tá muito moleque Aí, às vezes, eu arroto A Cris Aí, fechou Você consegue arrotar do nada Aham, peraí Olha lá, viu? Eu tô concentrada no cara Aqui, peraí Ó, eu vou te inspirar Peraí Tá fazendo o que? E vocês acham que na Cardoso E Bia não fariam Não é mesmo? Pô, a gente é com você Gente, a gente arrota Quem nunca toma aquele gazinho Arrota Aqui embaixo Fala que não tem frescura Fala que porcaria Fala que você é feliz Nossa, é feliz Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ai, meu Deus É libertador Ai, maravilhoso Eu que ensinei a Nandinha arrotar, né? Ele não sabia Sei que ensinou ele Eu já ensinei vários homens A arrotarem também É engraçado Ele ficou assim Não, mas como você consegue? Eu tinha muito okra Agora sai meio Tati Tem que ter uma preparação Eu falo nomes É impressionante Eu também É um tom Você começa a falar alfabeto Eu falo nomes É dó É ser mina ogra, pô Melhor parte do na ogra Tem coisa melhor que ser mina ogra Libertador Não sei Se importar Não é aquilo Tamo matando Tamo roubando Tamo sei no que Mina ogra Sabe que as coisas Que vai ser na rua Alta Que chama Nossa, que não Na rua Caraca, meu orgulho Meu orgulho Não, não Minha cria Parabéns Ai, que do jeito Peraí Oh Que droga Foi pra dentro Não consigo Ai, não Não, você foi Não, você me arrasou Me arrasou Quem sou eu? Gente, estou muito feliz Você estava aqui comigo Na rua Eu estou muito feliz Sabe por quê? Eu fiquei muito feliz Quando você me chamou Fazer na rua Porque eu sei Que é o seu filho, né? É um quadro Que é o seu filhinho E você escolhe assim Com muito carinho Com quem realmente Tem um relacionamento Com quem eu gosto Eu me senti muito Lisonjeada Poxa Tá bem Ai gente Foi muito feliz Que eu curtido o nosso papo Tudo mais Tem um ré Retirado alguma coisinha Pra vocês também Se inspirarem De bom Exatamente É isso menina Ó, correto O que você acredita Anota tudo Que você consegue A gente conseguiu Bastante coisa Deu certeza Que você vai conseguir Ainda muito mais Ai, que amor Tá muito amor Esse na rua Ai, a gente é muito vibe Vibe Então é isso Meus amores Ó, tem um vídeo também Lá no canal da Bia Assistem Tá muito legal Muito Nossa Sua vida vai mudar A minha mudou Depois disso Ah, verdade No Instagram Sua vida vai mudar Tenho certeza Um beijo Se inscreva aqui no canal Comentem Deem joinha E até o próximo Beijo Beijo Oi, Caio Oi, querida Gente, a gente brinca Tá no seu mão Calma, deixa eu mostrar pra vocês Entenderem Que é isso daqui Bianca Caile Andrade Tá no meu WhatsApp O meu tá Na Kardashian Cardoso Só que a gente fala, né Eu sou a K Quer dizer, eu sou a Kendall E você é a Kylie É que agora eu sou loira, né, gente Mas, ok Vocês entendem Eu falo, você é a cara da Kendall Ai, ela é a cara da Kylie Só no sonho, né Só no sonho A Kendall é a Kylie do YouTube Isso Só no YouTube, gente Só